Música Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava Teste a chegar E antes de chegar Da para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes Eu busquei Mas de outra pessoa Conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava Que era para mim Perguntei Para Deus O que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Pensei até em Desistir Mas quando eu falo Ele me fala Para eu prosseguir Se eu desanimo Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esquecer Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado Para você A sua imaginação Não consegue Efermer Olhe outra vez Busque outra vez Tente só mais um Amém Perguntei Para Deus O que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Eu chorei Pensei Aprende Desistir Mas quando eu falo Ele me fala Para eu prosseguir Se eu desanimo Ele me diz Meu filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado Para você A sua imaginação Não consegue E perder Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez